Eu costumo dizer que toda mulher brasileira em sua essência é ganhadeira. Muitas dessas mulheres lutaram muito para poder comprar as cartas de euforria das mães, das primas, das manas, das parceiras que vieram dentro dos navios. Faz só, meu Deus, para a lavadeira lavar. Quando o marido dela chegava com o peixe, ela chegava com o arroz e o feijão. Tchau. 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 Tchau.